Fala mesmo rapaziada, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal e é o seguinte, molecada Hoje, depois de muito tempo, a gente tá gravando aqui com o vilão de novo Esse carro que já faz um tempo que ele não aparece no canal, quer dizer Eu tô com saudade dele Tá o que? Eu tô com saudade Você tá andando com ele todo dia? Eu tô com saudade de ver ele no vídeo Na verdade não, não é que faz muito tempo que ele não aparece no canal Ele apareceu esse tempo aí que a gente tava com a brilhante ideia, né A gente queria colocar um rabicho no bagulho, puxar o S3, que nem foi buscar, mano Mas não vai dar pra considerar aquilo lá o vídeo do vilão Porque, né, não é um bagulho do vilão, assim, mano Esse carro aqui, rapaziada, pra você que tá chegando agora aqui no canal e você não sabia Eu montei o motor dele, tá ligado? Você que eventualmente chegou faz pouco tempo, no vídeo da RD, no vídeo da trolhosa, no vídeo do S3 Não conhecia meu canal, é o seguinte Eu montei esse GT inteiro Inclusive, se você clicar aqui na descrição, mano, vai ter um link pra uma playlist Onde tem os vídeos do vilão lá, tá ligado? Desde o dia que eu peguei ele, mano, não tinha essa roda, não tinha esse freio, não tinha nem motor Não tinha nem motor, só tinha cargaço Esse já é o segundo carro que nós pegamos O S3 é o segundo carro que nós pegamos sem funcionar, hein, mano O primeiro foi o vilão, o segundo, o S3 Mano, só eu mesmo pra pegar uns carros sem funcionar, velho, eu sou muito louco Aí, molecado, o que que acontece? Fazia um tempinho que eu não gravava com ele pra vocês Porque a gente tava sem muita coisa pra fazer Na verdade, a gente tem que colocar aqui embaixo Aquele brinite lá Como que é o nome? Spoiler, né? O spoiler dianteiro E vamos colocar em breve Chegou também uma outra parada pra ele muito louca Que eu vou ver se eu coloco essa semana, mano Vocês vão curtir pra caramba Mas hoje eu quero falar pra vocês no seguinte Ai, eu quero pular pra lá, Cartinho Deixa eu abrir aqui A gente vai, molecada Trocar a turbina do vilão, fiote Essa eu acho que é a maior modificação É, fi, vocês acham que nós estávamos mortos, né? Acham que nós não ia fazer mais nada no bagulho E aí, ó, o motorzão Olha o motorzão que tá solto aqui, acabei de ver Nossa A pressurização tá solta Não, a pressurização não, é só o intake Soltou mesmo É, mas daí começa a entrar sujeira no motor, mano Tá vendo? Abre o motor de vez em quando e faz bem É, verdade Então, molecada, é o seguinte, né? A gente, qual que eram os planos nossos com ele antes? A gente ia pegar, ia só fazer uns bagulhos estéticos E tipo, já ia passar pra frente, tá ligado? Já ia passar pra frente não A gente vai fazer uma açãozinha com ele Que vocês vão ter oportunidade de ganhar o vilão Vocês já estão sabendo, já faz tempo que a gente tá falando disso aí Mas essa novidade, mano Eu tenho certeza que vocês não esperavam Que a gente vai trocar a turbina do vilão Mano, a gente vai fazer um upgrade Pra ganhar pelo menos aí mais uns 100, 100 e poucos cavalos, tá ligado? O meu carro hoje em dia ele tá com 330, 340 cavalos de roda Ele tá com um probleminha no mapa Que a gente tem que resolver e tudo mais Mas a gente só ia resolver esse bagulho e acabou Agora não Agora a gente vai trocar a turbina Vamos trocar bico de injeção direta Que eu já comprei os bicos Vamos trocar bico de injeção indireta E vamos trocar a turbina, tá ligado? É pra mim a que eu mais espero O que é? É, o carro assim desse jeito Meu Deus do céu, mano Ô, se o bagulho já é nervoso do jeito que tá Mano, eu juro pra vocês, rapaziada No vídeo vocês não conseguem entender o tanto que puxa Tipo, se tá na estrada assim, principalmente a noite Quando tá mais friozinho assim, mano Você vem de boinha, uma terceirinha assim Daí você dá um pisão Moleque do céu, o bagulho Ah, não é o GT mais forte? Tá longe de ser Mas é top, entendeu? É um dos dois Não, vai ficar bom Vai ficar bom Não temos a intenção de ser o GT mais forte do Brasil, entendeu? Mas a gente vai trocar a turbina No caso, o meu carro aqui agora Ele tá com uma turbina TTE 470, mano Com o meu downpipezinho que eu fabrico Inclusive, tá todo mundo me cobrando pra eu fabricar mais downpipe Que bonito essa cor que é, mano É louco demais, mano Só que, mano, eu tô muito atarefado ultimamente, entendeu? Mas e downpipe a gente fala depois A turbina TTE 470 Ela é o que, rapaziada? Ó, a turbina do GTI Ela chama IS-20 É um modelo IS-20 É uma menorzinha Aí a galera, quando vai fazer um upgrade, mano Os caras, eles fazem um upgrade Pra IS-38 Que já é a turbina original do S3 Então os caras fazem, tipo, upgrades às vezes do GTI Que a galera chama de estágio 3, né? Que aí é... O estágio 1 é só filtro Não, estágio 1 é só reprogramação É, cada preparadora vai ter aí um... Vai ter uma nomenicatura O estágio 2 normalmente é filtro Downpipe e remap Aí o estágio 3 normalmente é filtro Downpipe Pelo menos o estágio 3, assim, do GTI, né? Filtro, downpipe, remap E turbina IS-38 E aí o estágio 4, mano Que os caras falam que é filtro Downpipe, remap E turbina híbrida Que é o quê? Que é uma IS-38 com eixo e rotor maiores Então essa aqui já é uma turbina híbrida É uma TTE 470 É, entre as outras coiseiras aliadas, assim, tá ligado? Mas aqui, mano É uma TTE 470 É uma turbina boa Não é aquela turbina enorme Ela dá uma pegada legal Mas agora a gente entrou em contato Com a Halstec, mano Que é um... A gente já tem uma amizade há um longo tempo Mas a gente não tinha conseguido A gente tem, na verdade, uma parceria Porque eu uso umas peças dele Para fazer o meu downpipe, tá ligado? Aquelas... Como é o nome daquela paradinha Que vai no meio do downpipe mesmo? Que é tipo uma mola, assim? Esqueci o nome, velho É, é uma manta Não, é... Ah, eu esqueci o nome, rapaziada Mas a gente já tem uma parceria com eles Então os caras estão trazendo Umas turbinas top, mano E a gente vai pôr uma turbina Da Halstec Aqui no vilão Só que eu não sei que turbina aqui ainda, tá ligado? Então vamos fazer o seguinte Eu vou dar só uma puxadinha Para vocês verem Como que tá o carro hoje, mano Para vocês ouvirem também O turbo flutter aqui Para quem... Caso você não conheça o vilão Se chegou agora Vou dar uma puxadinha aqui, mano A gente tá, ó Num lugar bem tipo Sem ninguém, tá ligado? Tem ninguém, mano Aqui é um condomínio É uma... É fazenda aqui Fazenda aqui Plantação, plantação Não tem ninguém por aqui A gente vai dar uma puxadinha aqui de leve Até porque o pneu do vilão tá acabando Para vocês verem como é que tá Vê o turbo flutter Mano, vê o carro E a gente vai lá pra casa E a gente vai falar lá com o Serginho E ele vai falar pra gente Que turbina Que a gente vai pôr no vilão Que turbina Que ele vai pedir Pra gente pôr no vilão Fechou, rapaziada? Mano, espero que vocês estejam curtindo Essa novidade Que o vilão vai vir forte Mano, o problema é que ele vai vir forte A gente vai curtir ele só um pouquinho E já vai ter que desfazer dele, mano Mas a gente vai desfazer dele Por um ótimo motivo, rapaziada Que vocês vão entender em breve Galera, primeiro de tudo Eu vou filmar pra vocês de fora Pra vocês ouvirem O que a gente chama de turbo flutter, né, mano Que é o... Como que é? Vai, pode ir? Vai Rapaz, esse maluco é bonito, né? Bonito, né, mano? Caralho, mano Vai, vou dar uma puxadinha agora Vai lá Mano, rapidinho Só pra vocês verem Como é que o bichão tá hoje Vai lá mais pra frente, Carlitinho É por causa das pedrinhas, né? É, ele deu uma morrida Mesmo com o controle ativado Ele deu uma morrida Porque entrou o controle Mas, mano, deu pra vocês verem já Vocês que não conheciam o carro O carro vai ficar bem mais gostoso, mano Bem melhor Porque, mano, a gente vai fazer o upgrade de turbo Vai fazer o upgrade de bico Os dois bicos, mano Vai ficar tesão Vamos lá pra casa agora Vamos conversar com o Serginho Pra gente ver que turbinona Que a gente vai usar nesse projeto aqui Lembrando mais duas coisas pra vocês Tamo com o canal secundário Que a gente tá postando coisas Que a gente não posta nesse aqui E tamo com o clube de membros, rapaziada Acabamos de lançar hoje O clube de membros pra vocês Clica aqui, ó, na descrição Na descrição, não Do lado do botãozinho de inscrever Você tem o botão de seja membro, tá ligado? Você consegue apoiar o canal Caso você queira Caso você não queira, mano Não vai mudar nada O canal pra você vai continuar A mesma coisa Caso você queira ser membro Você vai ter alguns benefícios Tá bom? Bora Agora Ó, molecada Dá uma aceleradinha pra vocês verem, ó É, molecada Vamos bater um fio lá pro Serginho Da House Tech Vamos ver com ele O que que não vai pôr no vilão O que que você tem de turbina pra nós colocar aí? Qual que é as opções? Então, irmão Seguinte, tá? Hoje na House Tech Nós estamos com várias opções de turbina Certo Mas Pensando com o seu carro Sendo um carro Forjado Com tudo que tem do melhor Eu acredito que a melhor opção Que nós temos pro seu carro Seria a nossa turbina 2867R Tá? Qual o nome? Que é uma turbina Ela é uma turbina Que é chamada de 2867R Por que que ela leva esse nome? Ela leva esse nome Porque ela trabalha Com o conjunto rotativo central Da Garrett Né? Que é denominado como 2867R Ela é roletada? Ela é dupla roletada Ela é uma dual ceramic Valmir Dupla roletada Uma só já tava boa Eu quero botar dois skates Que o tanto de rolamento tem nela Não? Dois skates Irmão Dois skates Vai precisar de dois pezinhos pra girar Caralho E outra coisa Irmão Ela é uma turbina Que ela atende Tão bem em baixa Quanto em alta Ela faz o que? Ela atende muito bem em baixa Quanto em alta Porque ela não tem Um conjunto rotativo muito grande Porém ela aguenta Muita pressão Ela é uma turbina Que você pode colocar Até 2.4kg Que ela vai tranquilo É isso que eu quero Caralho Deixa eu falar pra você Eu acredito que o vilão aí Vai ficar bruto Irmão Você consegue um videozinho Pra nós aí dela Enquanto eu tiver falando com você aqui Eu vou mandar colocar um videozinho Sim, sim Eu vou pedir pro pessoal fazer E vou te mandar esse vídeo aí Pra você colocar Pro pessoal dar um olhar Caralho Caralho Agora eu empolguei Deixa eu falar um negócio pra você A minha TTE não é roletada Minha é mancal Sim, seu irmão A TTE Eu não sei se ela possui Alguma turbina roletada Eu não conheço No momento Mas assim Nós temos também Turbinas eixo mancal Mas eu acredito Que o seu carro Merece uma turbininha roletada Pra andar forte Eu já vi isso Que ele já É um carro forjado Com tudo melhor Deixa eu fazer uma pergunta Bem besta pra você Será que o som do carro Vai mudar Vai ficar mais assoviadinho Assim não Fica Sabe aquele barulho Se o escapamento for bem direto Eu acredito Se o escapamento for bem direto É aquele bom volado É assim né Isso Vai ouvir tanto o barulho Da turbina E você vai ouvir Aquele assovinho De quando você tira o pé Sabe Que ela dá aquela assoviada No escapamento Adoro papai Isso Turbina roletada Faz isso aí Demorou Serginho Então Manda vir Que eu já quero Já vou jogar daqui Do 23 Lá no carro Vai cair Já vai instalar já Não Demorou Irmão Deixa a gente aqui Que você vai ficar satisfeito Fechou Os inscritos Vamos curtir também É nóis É nóis Irmão Fica com Deus Eu já vou falar Rapaziada Vai lá no Instagram Da House Tech Vocês aí Vai no Instagram Da House Tech E comenta na última foto Deles assim Sorta logo A turbina do vilão Manda lá no Instagram De eles Vão rebentar Para vir logo Esse trem Não Demorou Irmão Manda o pessoal Soltar lá Que nós queremos Ver o vilão Andando forte É nóis Serginho Valeu Tamo junto Valeu Irmão Fica com Deus Grande abraço Valeu Ai molecada Falar um negócio De vocês Dupla Nunca nem vi Eu nunca vi Dupla pra mim Era só caminhonete Cabinho dupla Dupla valentada Como é que é esse bagulho Não faço ideia Mas deve ser top Conjunto central Da Garrett E vou falar pra vocês Eu já não sei nem Mas eu vou desfazer dele Viu velho Acho que vocês vão acabar Ficando sem Rifa do vilão Não vai Mas vai Talvez demore um pouquinho Mais Não seja tão rápido Molecado Então vai mano Regaça no Instagram Da House Tech Pra ele sortar logo Essa turbina aí Que mano Bagulho Eu já tô Dando o meu aqui já Mas nem saiu o vídeo ainda burro Mas calma aí Eu já tô entrando No House Tech Já deu Ó já vou mostrar pra vocês Aqui ó Que vocês não falam Que eu tô mentindo Mano E aí Tantinho tá mentindo Cadê o bagulho Ilumina pra nós aí Caritinho Que bagulho Tá procurando Os bico Aqui Não tava aqui em cima Aqui ó Aqui ó Não Mas tava dentro De um bagulhinho Oxe Tá ali dentro Desse negócio de sorvete Não não Sei lá onde que enfiaram Os bico do meu carro Calma aí rapaz Tá aqui ó Nesse aqui ó Vê esse aqui Vai encontrar Eu vi esses bico Esse dia mano Faz o bico aí Faz o bico aí Não Que maneiro Olha liga a luz ali Pra não é mais fácil mano Aqui ó Olha aí Nossa Clareou a vida aqui agora Vamos achar os biquinhos Calma aí galerinha Aqui 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 Ó Nossa Caro que meu Deus Essa porra mano Vocês não tá ligado Mas vai valer a pena Fui Tchau Tchau